A pergunta que nós jornalistas recebemos dezenas, centenas de vezes diariamente. E o Roger Guedes, do William? Eu não quero também, em momento algum, passar uma expectativa para a torcida de um negócio que não depende do Corinthians, exclusivamente. O Corinthians hoje só acompanha a situação de ir longe. Existe, lógico, existiu a manifestação nossa em relação ao atleta e ao seu empresário de que gostaríamos de contar com ele no Corinthians. O Roger Guedes já apostou até alugando apartamento aqui em São Paulo, a esposa também. Essa eu não tinha visto, essa aí de alugar apartamento é uma boa notícia boa que você está me dando. Exatamente. Quer dizer, também existem outros clubes em São Paulo, não vamos esquecer. A gente entende que é uma peça importante, que pode nos ajudar muito, é um grande jogador, é um jogador de personalidade forte e joga nas posições que a gente mais tem necessidade hoje. Então seria muito bom contar com ele. Mas é muito bom saber que o atleta quer jogar no Corinthians. Então, agora, dar aí disso para um acerto já feito ainda tem uma distância. Até porque não se sabe se ele vai conseguir a rescisão e se conseguir, de que forma será. Agora a gente já vê a parte financeira e o Corinthians vai também seguir sempre com essa responsabilidade e sem passar por cima do que está planejado e orçado para esse ano. Isso e muito mais, exclusivo, Mesa Redonda, domingo. A entrevista completa, você confere domingo no Mesa Redonda e todo dia vai ter um pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Ok? Semana passada... Ah, o que vocês acharam do que o Duílio falou aí do Roger Guedes? Bom, quer dizer, está em suspensa ainda. Olha, Michele, vale a pena investir em jogador bom. E vale a pena. Haja vista aí o Renato Augusto. Sim, já chegou e teve. Exatamente. Até porque o futebol brasileiro carece de qualidade, né, garrafa? Qualidade está muito prejudicada. Especial o Corinthians. E um jogador...